Olá, bom dia! Como você está? Espero que bem, porque mais um dia está começando e essa edição também. Então veja o que preparamos para hoje. A insegurança continua na capital. A avó e neto foram feitos reféns e segundo o balanço, pelo menos três pessoas são assaltadas por dia em Palmas. E a gente mostra também a operação de combate ao roubo e adulteração de veículos. Até agora, dez pessoas foram presas. E ainda a Universidade Federal do Tocantins tenta identificar a responsável por palavras consideradas racistas, escritas na porta de um banheiro da UFT. E ainda ao vivo um levantamento que revela a quantidade de capivaras na capital e por que o controle do número desses animais é importante. E veja também em Araguaína, a audiência discute se as medidas para evitar a infestação de ratos no hospital regional foram tomadas. E essa edição traz também o balanço da campanha de prevenção ao câncer de mama em Gurupi. E acompanhe também a manifestação dos moradores que estão acampados em frente à prefeitura para não serem despejados. O levantamento mostra que mais de 500 obras estão paralisadas no Estado. E veja ainda nessa edição as novas regras da aposentadoria. São novamente o tema do Bom Dia Responde. As suas dúvidas serão respondidas, então participe pelo e-mail, QVT ou WhatsApp. E a gente mostra também como estão os preços dos combustíveis na capital. No esporte, a expectativa do lutador tocantinense que está rumo aos Estados Unidos para fazer parte de uma das principais equipes do mundo. Hoje é quarta-feira, último dia de outubro e o BDT está no ar. E a gente começa essa edição com um acidente que terminou em tragédia. Um homem morreu atropelado por um caminhão enquanto dormia embaixo do veículo. O nome da vítima ainda não foi divulgado. O nome da vítima ainda não foi divulgado. O nome da vítima ainda não foi divulgado.